Sho Suzuki Sho Suzuki, filho de Toishiro Suzuki, líder da garra, pode manipular a luz para se tornar invisível. Ele usa para negar orbes negros de Shiguro. E seus outros poderes incluem bombas de energia psíquica, distorção de luz, telecinesia e negação psíquica. Sem dúvida, Sho é um garoto verdadeiramente poderoso. No mais, você aí. Estou decepcionado. Não passa de um covarde.